Boa tarde, quarta-feira 22 de maio de 2019, oficina de espanhol da escola Adolfo recebe o doutor Inoel Gutierrez. Todas as quartas-feiras, a partir das 7h45 da manhã, acontece na escola Adolfo Sebastiani a oficina de espanhol com os alunos do terceiro e quarto ano. E hoje, quarta-feira, dia 22, a oficina recebeu alguém que traz uma grande experiência no assunto, doutor Inoel Gutierrez, que explicou detalhes de sua língua, de sua terra, trouxe histórias e enriqueceu ainda mais esta oficina. E as pessoas choram porque não tem um sapato novo para ir à escola. Eu nunca fui à escola de sapatos e quando llovia muito colocava uma bolsa dessa, uma bolsinha essa de nylon em os pés, uma bolsinha de plástico para não, é, porque era muito barco. As escolas não tinham computadoras, não tinham luz, era aberta, assim, não tinha, ou seja, quando llovia, quando llovia, quando llovia, quando llovia, estávamos dispensados, na escola, não tinha escola. E assim que vocês têm estas coisas bem bonitas, com, não, isso eu nunca tive. E quando llovia? Quando llovia em casa, não tinha aula, os livros se forraban com, com aquele cartão amarelo, com aquele forro de cartão, ou com revistas coloridas, com revistas coloridas, um forraba os cadernos, e não eram assim cadernos, te dava uma libra para cada matéria, e quando tu terminava a matéria, que a libra estava cheia, tu tinha que entregar ao professor a libra, e o professor te dava outra libra. A libra estava cadernos. Exacto, a libra estava cadernos. Assim foi como eu consegui assistir na escola, e eu sempre dizia que eu ia ser médico, e as pessoas me chingavam porque eu dizia, pobre, tu eres pobre, e os pais são pobres e não vão conseguir nunca passar uma faculdade de medicina, porque como vai tu fazer uma faculdade se tu és pobre, não tem roupa nem sapato, mas meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa, era faxinera, como a mãe de vocês. Trabalhava nas casas, fazia coisas, bordava, e por aí, como a educação é de graça, eu conseguia arrumar um par de sapatos e uma roupinha mais ou menos, e começava de novo a escola, ensino médio, e assim foi indo, e a situação foi melhorando até que eu conseguia entrar na universidade. Manchete Notícias Manchete Notícias Manchete Notícias